Fala pessoal, estou aqui no site oficial do K-Box TV, desse TV Box aqui. Quero estar falando aqui para vocês sobre esse aparelho aqui, se vale a pena ou não. Quais são as vantagens que tem o K-Box TV. Quero estar mostrando todos os detalhes aqui para vocês sobre esse aparelho aqui, que está sendo bastante procurado, tá sendo... Muitas pessoas estão com dúvidas se vale a pena ou não. Então, eu quero estar falando aqui para vocês sobre o K-Box TV nesse vídeo. O K-Box TV, você terá canais vitalícios, isso mesmo. Você não terá mensalidade. Vocês podem ficar despreocupados em relação à mensalidade. Várias pessoas que vendem TV Box lá no Mercado Livre, entre outros sites, vendem como sem mensalidade, mas, enfim, você precisa estar atualizando, precisa estar fazendo um monte de coisa lá e precisa estar pagando mensalidade. O K-Box TV, ele não tem mensalidade. E, realmente, você não precisa de antena para estar instalando ele. Você não vai precisar de instalador também. Você vai ter todos os canais abertos, todos mesmo. Você vai ter todos os canais de esporte, infantis, mais de 32.800. Canais de documentário, filme, séries, canais adultos com controle de acesso. Você tem a garantia desse aparelho aqui, então você também vai estar recebendo aqui o frete grátis. Você pode estar fazendo ele em até 12 vezes. Ele é um excelente TV Box. Não é à toa que ele está sendo bastante procurado. Não é à toa que as pessoas estão optando pelo K-Box TV. Você terá também um suporte via WhatsApp por 24 horas. Você não ficará na mão. É um aparelho que ele dificilmente trava. Ele nunca trava. Ele é muito diferente dos outros. Os diferenciais do K-Box TV, em relação aos demais, ele não é IPTV. Ele é P2P, mil vezes melhor. O servidor deles é próprio. Então, ele tem bastante diferença aqui. Ele vale muito a pena, como vocês podem estar vendo aqui algumas informações. É um Android 100% desbloqueado. Sua TV de Itúvo vai se transformar em uma Smart. Você vai receber aí de brinde canais, de filmes, séries. Você pode estar levando ele para onde você quiser. É só conectar na internet. O K-Box TV é o mais rápido. Ele é o melhor custo-benefício entre todos. Realmente, eu vou estar mostrando aqui o valor para vocês. Aqui vocês vão estar podendo ver as pessoas que receberam o aparelho em sua casa. Eles estão filmando aqui o aparelho rodando certinho, sem travar. Então, vale muito a pena. Aqui, como eu estava falando, os canais aqui para vocês. Vocês vão estar podendo ver. Aqui é o valor dele, por apenas R$ 497. Ele está na promoção aqui. O valor dele mesmo é R$ 699. Na promoção, você vai estar levando ele já instalado por apenas R$ 497. Muito barato perto dos demais aí, que até cobra a mensalidade de vocês aí, que acaba saindo até mais caro. Porém, vocês vão encontrar ele somente por esse site que eu estou navegando aqui. Que é o site oficial. Vocês têm que se atentar a isso. Não procurem por Mercado Livre, por OLX, por outros sites aí no Google, que vocês vão estar sendo enganados. Tomem muito cuidado referente a isso. Como eu falei do suporte, que é o suporte via WhatsApp. Você não vai pagar mensalidade. O produto chega em entrega rápida. Então, tomem muito cuidado por onde vocês vão estar procurando o Kbox TV, para não ser enganados. Estarei deixando esse site aqui na descrição desse vídeo. Ou no primeiro comentário fixado, para vocês estarem podendo navegar pelo site oficial do Kbox TV. Então, era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês sobre o Kbox TV. E esse aparelho aqui, TV Box.